Música Nós vamos começar aqui com a entrega Música Música Vamos pegar os troféus? Música 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 Boa! 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 Não sei de quem é cabelo, não. Deixa a pujada aí. Tá. Vou pegar a cara. Vamos pegar. Tchau! 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 Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Tá sentado aqui, não tá? Guto! Tchau! A minha mãe tá aqui, cara. Tá sentado aqui, não tá? Olha o meu parceiro, vamos eles também. Filmou, deu pra ver que era ele, né? Boa, Felipe. Já vem vídeo diferente, velho. Ele é totalmente arrastado, né, cara? Pô, a espada da velha vai ficar show, cara. Tá vendo? De ladrinho da velha, ele tá. Vai ter quatro, mas tem espaço com mais quatro. Pô, essa tem o tênis aí, né? Não? Agora tá bom. É tudo que o Besta, né? Oi? Tudo que o Besta, você é. Mas é grana também. É grana mesmo, né? É risco. 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 É risco.